E aí meus chapas do Zedraza aqui com o episódio final do Metroid Zero Mission então vamos lá pra cratéria esse nome difícil de falar né enfim vamos pra lá no último vídeo eu fiquei meio perdido né eu perdi a localização de um dos mísseis e eu fiquei todo confuso e acabei descobrindo que eu estava indo certo porque me deu um branco na cabeça então eu fui olhar na internet o mapa na internet pra saber onde está o último item mas enfim deixando isso de lado a gente vai passar por aqui é uma rota mais curta que eu desejei ir, que eu calculei né na verdade falta um tanque de energia como vocês podem ver mas eu já sei onde está esse tanque de energia também então é vamos subir mais um nível aqui pra onde eu subo, aqui, ok vai corre beleza vamos subir aqui agora de cratéria a gente vai, não quer dizer, por que eu estou em Brinstein e não em cratéria ah não tá certo, eu ia ir pra Brinstein e de Brinstein ia pra cratéria tá, tô certo então beleza ok, é a última vez que eu me deparo com essa parede que eu tenho que quebrar eu nem já perdi a quantia de vezes que eu passei por ela nesse projeto eu dei mole, era pra eu ter dado o Shine Spark ali bom, vamos a pé mesmo deixa eu ver ah agora é só descer, pegar aquele canhão lá e ir pra zona verde de Chiosódia vamos lá beleza beleza a gente quebra aqui vamos subir cratéria ceroter eu já passei por aqui algumas vezes, né agora é o seguinte, aqui não tem como eu pegar impulso então o que eu vou fazer? eu vou subir por aqui aqui tinha esse caminho também beleza agora pra onde eu vou? ou por cima ou por cima porque é mais rápido acho que tem uma porta em algum lugar aqui vamos lá tem uma partezinha do mapa que eu ainda não abri aqui, né se bem que eu nem vou abrir 100% do mapa desse jogo acho que tem um lugar em Norféi que eu não abri que é um corredor longo, assim, como se fosse uma toa, né de cima pra baixo que dá pra quebrar uma sequência com ele mas eu resolvi não fazer nada lá porque não era de meu interesse enfim chegamos novamente aqui é enxozódia beleza, enxozódia aqui eu vou descer por aqui que não tem mais volta vamos usar a super bomba ou power bomb, sei lá essa porta não vai abrir, não? abre aí, fia sabe a coisa? é, eu tenho que esperar o alarme passar o alarme, não o... esqueci o nome agora ah, dane-se o alerta alarme confundi uma palavra pra cá outra se bem que é um pouquinho parecido, né ok, vamos colocar uma power bomb aqui estão atirando ali atrás, hein eu vi ah, dá pra vir por aqui? é mais fácil ok eita ah, não pra ir pro lugar que eu quero ir eu tenho que ir por cima vamos lá é sério? é sério que eu caí? ah, não não tenho que ir por cima, não não sei de onde eu tirei essa ideia outro bug que deu na minha mente acontece sempre bom, enfim não tem problema vamos por aqui tem uma sala essa sala de save ali ali pra esquerda ela como é que se diz? ela não existe no modo hard uma curiosidade aí pra vocês eu nem sei se eu já falei isso nesse vídeo mas no vídeo anterior eu sei lá não sei se eu falei isso já antes mas enfim tá aí a informação de novo, né ok estoura esse daqui agora tem uma passagem aqui em cima que eu entrei com a Samus quando ela tava sem armadura que tem uma uma pós-bombia ali escondida eu sei porque eu decorei ok aqui eu não sei como é que eu vou abrir aqui ah tá, beleza beleza peguei o penúltimo item do jogo o último item é o tanque de energia que tá lá na área final do jogo na zona azul e é pra lá que eu vou mas existe um método mais rápido de eu ir pra lá? hum não, não existe eu vou ter que voltar eu acho que eu tenho que eu não posso ir daqui pra pra direita deixa eu ver qualquer coisa se não der certo eu faço um corte galera não 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 dá certo não deixa pra lá eu vou voltar mesmo então acho que não precisa fazer corte senão esse vídeo vai ficar muito pequeno ah, era pra aqui que eu tinha que vir? ah parece que tem caminho pra eu descer ali é que eu vou ter que dar uma volta gigantesca por isso que eu falei esse último item me ferrou ou penúltimo né? o penúltimo né vamos ver tem que descer agora peraí 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 essas portas trancadas aí não facilitam a minha vida agora eu tenho que ir pra esquerda deixa eu ver eu desço vou pra direita e sigo o caminho até a área azul beleza já não tô mais perdido beleza vamos recarregar aqui as nossas energias tô com o máximo de todas as armas que é 18 é muito estranho né 18 de de missão tá pá de missão não de powerbomb cara agora que eu tô percebendo eu demorei bastante naquela hora que eu me perdi eu fiquei tipo cerca de meia hora ou mais procurando item perdido então eu ferrei com o meu tempo daqui do metroid então eu acho que não vai ter final bonitinho não não seja por isso o layout tá lindo demais né melhor do que esse layout não tem como do que esse jogo pode nos oferecer ok vamos pra cá olha o bichão um apreto ali mais escurinho ali muito forte vou ignorar ele com certeza né vamos lá a bomba aqui opa quase que o tiro me pega eu não sei se eu tô indo certo deixa eu ver hum eu tenho que subir ir pra esquerda beleza tá indo certíssima uou 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 e agora e agora eu tô indo errado porque eu subi não era pra eu ter subido era pra eu ter continuado pela esquerda vai, vai, vai uou por aqui já tá chegando já estamos chegando tem uma sala de save bem ali eu vou recarregar tudo lá pegar o tanque que tá faltando e ir pro último chefe beleza tudo certo e acabei salvando o jogo não tem problema não é o último vídeo mesmo o que pode dar errado agora ok vamos lá vamos lá vamos usar uma bomba aqui ah, tem que ser uma power bomber beleza ok aqui também tem uma um jeito de ir por cima também beleza agora é o seguinte pegar o impulso aqui pra poder quebrar essa esse chão vou fazer o mesmo processo só que agora eu me abaixo aí eu caio aqui e na mesma hora já dou o dash assim eu passo direto pelo laser assim precisa ficar fazendo space jump que é uma coisa praticamente impossível eu acho eu acho que não sei se é impossível mas enfim pegamos aqui tudo 100% de itens no jogo haha beleza deixa eu ajeitar aqui as coisas e bora lá lá vem o chefe o robô do Hidley e a minha mira tá excelente ok vamos com calma ah tomei uma mãozada dele uma patada já que eu já matei esse chefe no damage na retroatim mas é mais ou menos esse método que eu uso pra não levar o dano isso aqui não deu muito certo agora né vamos ah acabou meus permissas que pena acabou nada eu recuperei aqui já perdi de novo vai bicho estranho pior que ele tá me dando uma surra ele tá me dando uma surra legal beleza matei faz falta o controle aqui hein aliás o controle eu tenho só falta o adaptador vamos 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 ele acionou ali a autodestruição sei lá sei das quantas e novamente uma sequência de escapar aqui vamos agora a base toda está em alerta ok sai pra lá meu chapa vamos escapar vamos escapar acho que eu tenho tempo de sobra nossa aqui tem isso aqui vou acionar o robozinho robozinho olha pro outro lado fazendo favor isso vai embora baixo ok vamos lá vamos de novo que eu quero pegar impulso sobe aqui eita falhou deu certo peraí só pra garantir vai economizei bastante tempo fazendo isso e agora eu vou ter que enfrentar dois desses inimigos aqui eles são muito fortes e apareceu mais outro o vermelhinho já morreu né beleza opa deu um susto vamos fugir desse lugar porque a base vai explodir a base não a nave né um fato um curioso é que essa nave aí acho que era pra ser mais ou menos aquela nave da do metroid 3 né do super metroid beleza tá aí série terminada e tá aí meu tempo aí na retrativa e eu fiquei na posição 69 né logo esse número na N% na N% e aí e aí e aí Tchau, gente. 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 Tchau, gente.